Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose riograndense. Olá, boa noite. Boa noite. Quase 7 mil gaúchos foram atendidos na emergência do Centro Toxicológico do Estado no ano passado em função do consumo inadequado de remédios. A cada três horas, uma pessoa é vítima de intoxicação por medicamentos no Brasil, o quinto maior mercado farmacêutico do mundo. Hoje, o Panorama faz um alerta para os perigos da automedicação. Quais os riscos do uso indiscriminado e indevido de drogas que servem para curar, mas também podem matar? Os cuidados com a interação medicamentosa e os efeitos colaterais dos remédios. Como as drogas agem no organismo e a importância de consultar um médico para obter uma receita adequada. As alternativas ao tratamento convencional, da homeopatia ao velho chazinho da vovó. Veja também, cachecóis gigantes marcam o lançamento da campanha do agasalho na capital. E ainda, as dicas de música do Paulinho Moreira. A cada três horas, uma pessoa é vítima de intoxicação por medicamentos no Brasil. No Rio Grande do Sul, a emergência do Centro de Informação Toxicológica atendeu no ano passado mais de 22 mil casos de exposição a agentes tóxicos. 30% deles decorrente do consumo de remédios. A automedicação é uma cultura no país e até pode proporcionar alívio ou melhorar sintomas de algumas doenças. Mas atenção, os riscos podem ser maiores do que você imagina. Entre 2002 e 2012, 86 gaúchos morreram devido à intoxicação por remédios. Quinto maior consumidor de remédios do mundo, o Brasil está no centro das discussões sobre a automedicação. Um fato comprovado nas ruas. Agora, no inverno, a gente está sempre gripado, a gente toma, né? Para dar um ânimo, né? Procuro não fazer isso. Sempre seguir a orientação do médico quando necessário. Normalmente, só a dor de cabeça, as coisas básicas. O hábito de buscar a farmácia antes de ir ao médico aparece nas pesquisas. Segundo o Datafolha de 2014, 76,4% da população tem esse costume. Além disso, 32% aumenta a dosagem para acelerar a cura. Mas essas atitudes representam sérios riscos. Dados do CineTox, do Sistema Nacional de Intoxicação, mostram que desde 1994 os medicamentos estão no topo do ranking de intoxicações. Tem um dado interessante da Bifarma que morre em torno de 20 mil pessoas por ano pelos inadequados de medicamentos. Então, desde reações adversas, intoxicação é um risco importante e outros transtornos, outras comorbidades que podem ocorrer devido ao uso inadequado de medicamentos. Os remédios de tarja preta são aqueles em que a receita é retida no estabelecimento e os de vermelha exigem a apresentação dela sem a retenção. Os antibióticos, por exemplo, passaram a ser controlados, pois o uso indiscriminado levou à criação de superbactérias resistentes ao medicamento. Apenas transtornos menores podem ser resolvidos sem a orientação médica, mas sempre com a ajuda do farmacêutico. Os antigripais, medicamentos que ficam fora, ficam no alcance do cliente, eu acredito que não tenha problema nenhum. Agora, os antibióticos e medicamentos controlados têm que ter o acompanhamento médico, a indicação médica, porque são medicamentos que se não tem o médico junto, pode causar uma dependência e o uso errado. Uma questão que influencia na automedicação é o fácil acesso aos remédios. Só em Porto Alegre são 198 farmácias de manipulação e 578 drogarias. Nós estamos na Rua dos Andradas, no centro da cidade, e aqui encontramos algo bastante comum, um estabelecimento na frente do outro. Existem sete em menos de uma quadra. Elas promovem, de certa forma, o uso indiscriminado de medicamentos. Há um momento que a gente consegue observar nas inspeções que realizamos, pilhas de medicamentos em promoção, comissão para os vendedores para vender determinado tipo de produto. Então, com certeza, o número elevado de farmácias contribui de uma certa forma. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado, o Brasil possui o registro de mais de 14 mil medicamentos, um mercado de cerca de 10 bilhões de reais anuais. É, o mercado de medicamentos é mesmo enorme. E como a gente viu na matéria, muita gente faz uso abusivo dos remédios. Para entender melhor os riscos que isso representa, nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico-psiquiatra, Ricardo Nogueira, que é coordenador do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Boa noite. Quais são, assim, os principais casos de problemas com intoxicação? Tem algum caso muito comum de um medicamento aparentemente inofensivo, mas que pode gerar grandes problemas? Exatamente. Nós estamos agora, conforme dados do mesmo Centro de Informações Toxicológicas, o CIT, que nos últimos 13 anos, principalmente as adolescentes na faixa etária dos 15 aos 19 anos, tiveram um aumento de intoxicação por medicamentos de 44,4% por tentativas de suicídio. E, assim, um remédio para dor de cabeça, por exemplo, também pode ser problema mesmo que a intenção da pessoa seja boa, né? Que não tenha intenção de cometer o suicídio. Sim. Infelizmente, é um dos remédios mais comuns, que eu não vou falar aqui qual é, porque, infelizmente, Porto Alegre é a cidade que tem a maior incidência de suicídio do Brasil, principalmente entre as adolescentes nessa faixa etária. Então, há uma situação, como dizia o Jean-Paul Sartre, a base do existencialismo é a ansiedade, a angústia e o desespero. Então, o que a gente tem que fazer? Evitar que a ansiedade se transforme em angústia e que a angústia se transforme em desespero. E, infelizmente, cada vez maior a incidência e com medicamentos lícitos. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui agora na nossa conversa, porque, para dar os parabéns a uma das mais importantes entidades do setor primário no Brasil, que está de aniversário hoje. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul completa 90 anos. E quem está acompanhando as comemorações é o repórter Carlos Wot. Boa noite, Carlos. Como é que está a festa por aí? Boa noite, Murias. Boa noite a vocês que nos assistem. Realmente, como vocês disseram aí no estúdio, os 90 anos da Parçul serão comemorados só amanhã. Mas hoje já começam as celebrações. Nós estamos, nesse momento, em uma praça em frente à sede da Parçul, que fica aqui na Cidade Baixa, onde, daqui a pouquinho, a Orquestra Vila Lobo se apresenta em uma homenagem à entidade. Também estão confirmadas para hoje falas do governador do estado e do prefeito da cidade. Além, é claro, de representantes de outras entidades que vêm até aqui felicitar a Parçul. Eu vou conversar agora com um dos vice-presidentes da entidade, o Gedeão Pereira. Gedeão, boa noite. Parabéns pelos 90 anos da Parçul. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa trajetória. Nesses 90 anos, o que foi o mais marcante na entidade? É muito difícil para nós, que vivemos numa idade moderna, dizer o que é mais marcante na Parçul durante os seus 90 anos. A Parçul foi fundada por uma necessidade de associativismo. Era a antiga Associação das Federações Rurais do Rio Grande do Sul, das Associações Rurais do Rio Grande do Sul. Aí surgiu a Federação das Associações Rurais do Rio Grande do Sul. E depois dos anos 60, ela foi transformada em sistema sindical e passamos até a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. É o que somos hoje. Estamos inaugurando, vamos dizer assim, a nossa terceira fase, em termos prediais. A primeira é na Borges de Medeiros, onde está lá até hoje a Casa Rural. Depois este prédio mais antigo aqui, onde estamos neste momento. E para júbilo nosso, pela comemoração dos 90 anos, estamos ampliando a sede da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que acreditamos ela que fique de acordo com o tamanho do agronegócio gaúcho. Vice-presidente, se a gente fala de história, a gente também está falando de coisas que continuam. Quais são os desafios que vêm pela frente? Os desafios são enormes. Enormes, eu diria, porque o Brasil é um país extremamente importante. Hoje é um player internacional na produção de alimentos. O Brasil hoje é responsável por fornecer alimentos a mais de 170 países do mundo, pela magnitude do seu negócio, do seu agronegócio. E se colocarmos que há 30 anos atrás, e isso eu considero uma epopeia de um povo, que é muito pouco falado e comentado, mas que há 30 anos atrás nós éramos importadores de alimentos e hoje somos os principais produtores mundiais, isso evidentemente que tem uma colocação muito forte das Federações de Agricultura do Agronegócio no Brasil. e notadamente a nossa, que é a mais antiga de todos, com 90 anos. É a responsabilidade por esse desenvolvimento que vem paulatinamente acontecendo. E se olharmos que o mundo, em 2050, quando terá 9 bilhões de habitantes, e espera que a solução de suprimento alimentar venha do Brasil, mais cresce a nossa responsabilidade. Vocês também têm sede nova agora? Estamos inaugurando a sede nova, a ampliação da sede, ela não se modifica na sua essência, como eu já coloquei, mas de acordo com a magnitude do agronegócio, porque, na realidade, o que significa o agronegócio? Segurança alimentar para a população brasileira, soluções de balança comercial e empregabilidade. Agora, o que nós não podemos festejar neste momento, lastimamente, é o que está acontecendo com o nosso país. Porque, na realidade, o que está acontecendo com o Brasil, que é as mazelas que vêm acontecendo nesses últimos governos, é que nós temos hoje 14 milhões de clientes nossos, clientes nossos desempregados. E, para nós, é um problema extremamente sério. Nós queremos ver solução política para o país, queremos ver o país nos trilhos, caminhando novamente para que os nossos clientes voltem a ser consumidores. Presidente, muito obrigado pelas suas informações. Nós voltamos agora aos estúdios com vocês. Obrigada, Carlos, trazendo as informações das festas, das comemorações em homenagem aos 90 anos da Farsul. E aqui no estúdio, a gente segue conversando com o médico-psiquiatra, Ricardo Nogueira, que está conversando conosco sobre os riscos da automedicação. A gente já viu aí na primeira matéria de abertura do jornal que mais 70% das pessoas vão à farmácia sem sequer ir ao médico, né? E aí surgem muitos perigos. O que pode acontecer? Muitos casos de morte têm ocorrido por causa da automedicação? É, pela intoxicação medicamentosa e pela interação. Porque a pessoa, por exemplo, está com uma dor, né? Então, ela começa a tomar um certo medicamento, aquele medicamento não resolve aquela dor, aí ela bota outro em cima. Então, quando tu mistura dois medicamentos, ele se transforma num terceiro, que é a chamada interação medicamentosa. Então, isso pode ocorrer uma intoxicação, uma hepatite medicamentosa, e a hepatite medicamentosa, ela pode ter uma reação aguda que pode levar à morte, né? Pela intoxicação. E por que que isso acontece, né? O brasileiro, ele tem muito remédio em casa, né? É cultural isso. A gente deveria, de repente, buscar uma alternativa, uma ajuda psicológica para mudar esse hábito no brasileiro? É, eu fui secretário de saúde lá em Pelotas, e nós fizemos uma pesquisa e constatamos que todos os domicílios, 100% dos domicílios, e se nós fizermos essa pesquisa aqui em Porto Aéreo, não tem a menor dúvida que nós vamos ter, por exemplo, tinham benzo diazepínicos, ou seja, tranquilizantes, né? Calmantes, diazepam, valho, rivotril. Só um exemplo, o rivotril é o medicamento mais vendido no Brasil. É mais vendido que aspirina, né? E brasileiro adora medicamento. Prova tal que tem muito mais farmácia que padaria. Brasileiro é hipocondríaco? O brasileiro prefere tomar remédio que comer pão, né? Vamos dar um exemplo. Se nós percorrer 200, 300 metros da volta do Hospital Mãe de Deus, por exemplo, tem três farmácias só de uma bandeira, de uma única rede, num espaço de 300 metros, fora as outras. E quantas padarias tem? É uma coisa absurda, né? O quanto que se vende de medicamento, né? E aquela coisa que se tem o chamado empurra, né? Tem uns medicamentos que são estimulados pela indústria, que os balconistas vendam, que é chamado empurra. Só que esses medicamentos populares. E esses medicamentos, eles são o engordo. Tem um medicamento que é vendido no Brasil há 200 anos, que a base dele é álcool. Então, os velhinhos tomam porre de álcool num medicamento. Esse medicamento está há 200 anos no mercado. E alguns desses que o senhor citou, eles são vendidos só com receita, né? Quer dizer, de repente tem um problema aí também. Pois é, mas eles têm um fenômeno. Eu que já estou ficando velho, eu gasto mais dinheiro em farmácia do que em supermercado. Então, eu sou rato de farmácia. Então, eu chego na farmácia e tenho uma fila. E o que me chama a atenção é que nessa fila, mais da metade da fila, as receitas são todas azuis. E lá em Pelotas, também, quando eu fui secretário de saúde, nós constatamos que havia um mercado de receita azul. O pessoal vai em vários postos de saúde, tendo várias consultas para pedir o mesmo medicamento. Então, eles têm verdadeiros carregamentos, principalmente de tranquilizantes. Os de azepã da vida, né? E vendem. Existe um comércio de medicamento. E medicamento lícito. Pois é. Então, eu tenho essa experiência. Eu sou médico, meu pai era balconista de farmácia. Então, eu ia visitar o meu pai todas as manhãs com a minha mãe para levar um lanchezinho para ele. Aí, eu chegava lá e ele usava um jaleco branco com o nome doutor Nogueira. E as pessoas diziam para ele, Doutor Nogueira, muito obrigado por aquele remédio que o senhor me deu, que me tirou a minha dor de barriga. E aí, eu me identifiquei com ele. Então, as pessoas sempre têm essa coisa. O que é bom para a dor de barriga? A gente tem esse hábito, né? E outras coisas também. Por exemplo, nas farmácias e também nas feiras populares, são vendidos alguns outros medicamentos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco no próximo bloco. A gente vai falar sobre a homeopatia como alternativa para quem quer evitar os remédios tradicionais. E, candidatos ao Enem, atenção! Amanhã é o último dia para pagar a taxa de inscrição de R$ 82. Confira outras notícias no resumo desta terça-feira. A taxa de inscrição do Enem pode ser paga em qualquer agência bancária ou lotérica. Quase 7 milhões de estudantes se inscreveram este ano. Dúvidas podem ser solucionadas por telefone. Estão isentos do pagamento alunos de escolas públicas que concluírem o ensino médio em 2017. As provas vão ser aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. E o Hemocentro do Estado precisa de doações para repor os estoques de sangue, principalmente dos tipos O positivo e O negativo. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e apresentar documento oficial com foto. As doações podem ser feitas de segunda a sexta na sede do Hemocentro, que fica em Porto Alegre, na Avenida Bento Gonçalves, número 3722. E agora vamos falar de música, e música da melhor qualidade. O músico Rogério Piva Neto, do inesquecível Túlio Piva, está lançando um disco instrumental. E quem vai nos trazer mais detalhes sobre esse trabalho é o Paulinho Moreira, apresentador do programa Sessão Jazz, da FM Cultura, que está aqui conosco, antes de começar o programa lá na rádio, né, Paulinho? Isso aí. Boa noite. Daqui a pouco estou chegando lá, com Sessão Jazz. Dalva e Fernanda, existem algumas dinastias na música do Rio Grande do Sul. A mais conhecida é a dos Ramil, né? Cleit, Cleitir, Vitor, e agora o Ian, o Tiago. Mas tem uma dinastia que vem do samba e do choro que é mais antiga, com o mestre Túlio Piva, do Pandeiro de Prata, né? E os seus netos, Rodrigo e Rogério Piva, seguem o caminho da música. O Rodrigo mais para o lado do samba, e o Rogério está lançando esse disco aqui, chamado Rogério Piva, gravado em Florianópolis, ele mora lá. E o interessante é o seguinte, ele é um disco instrumental e ele faz um grande passeio pelos ritmos. Tem baião, tem uma música chamada Samba Árabe, que tenta fazer essa mistura. Samba Árabe. A gente está ouvindo no fundo aí, inclusive, exatamente. Tem jazz latino, tem choro, tem bandoneon, quer dizer, ele faz um grande passeio pelos ritmos e acompanhado por músicos lá de Santa Catarina e pelo percussionista Giovanni Berti, que é um dos músicos mais requisitados aqui no sul do país, quando se fala em percussão. O disco é muito interessante, está chegando nas lojas aí. Se você ainda compra disco, eu sou o comprador de disco, né? Se não comprar, pode baixar também, né? Pode baixar também. E é muito interessante, o trabalho do Rogério leva um pouquinho à frente o trabalho do seu avô, que era um homem do choro e do samba. O Rogério já pega essas misturas e bota tudo no caldeirão, mexe e sai uma música muito pessoal. Vale a pena conferir o disco do Rogério Piba, música instrumental de qualidade. E quem quiser ouvir, semana que vem eu vou tocar lá no sessão Jazz da FM Cultura. Está dado o recado, então. Obrigada, Paulinho. Bom programa. Até terço. Até semana que vem. Bom programa. E você que está assistindo e gostaria de participar do programa, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais. Manda para a gente o seu recado ou pergunta sobre o tema em destaque de hoje, que é automedicação. E ainda nesta edição, veja a previsão do tempo para amanhã aqui no Estado. Lançada a campanha do Agasalho 2017 na capital gaúcha. E homeopatia, fitoterapia como alternativas ao uso indiscriminado de medicamentos. É daqui a pouco. E nós estamos de volta com o Panorama, que hoje destaca os riscos da automedicação. No primeiro bloco, nós vimos que muita gente corre para a farmácia sem consultar um médico. Mas também tem paciente que prefere ficar longe dos medicamentos convencionais. É, e aí uma boa alternativa pode ser a fitoterapia, baseada no poder terapêutico das plantas. Um tratamento mais antigo que o chá da vovó. Valda veio ao mercado público comprar insulina vegetal. Ela utiliza o chá para complementar o tratamento do diabetes. Dependendo do efeito que ele faz, eu dispenso a insulina pela manhã ou pela tarde. Daí eu não preciso tomar. As plantas medicinais têm atividade terapêutica. Elas são a base para a fabricação de medicamentos fitoterápicos que, por serem elaborados seguindo normas técnicas, possuem efeitos mais controlados. Os fitoterápicos, eles têm a vantagem de terem sido estudados. Eles têm um princípio ativo fitoquímico dentro deles que sabe-se como funciona, efeitos adversos, etc. Ao passo que plantas medicinais, apesar de conter princípio ativo, não se sabe o quanto, e são utilizadas das mais diversas maneiras, como, por exemplo, um chá ou misturado com alguma outra bebida. Foi com o medicamento fitoterápico à base da planta ashwagandha que Ana resolveu um problema que há muito a incomodava, a insônia. Eu percebi, assim, que eu consegui ficar mais tranquila e tive um sono muito mais reparador do que eu tinha antes. Mas a ideia de que por ser natural não prejudica a saúde não é correta. Tanto as plantas medicinais quanto os fitoterápicos podem provocar reações quando utilizados de maneira indiscriminada. Plantas medicinais e fitoterápicos têm ação têm ação no seu funcionamento e podem causar problemas. Por exemplo, existe uma planta chamada cascara sagrada que é utilizada para melhorar o trânsito intestinal. Tem pessoas que são mais sensíveis a ela. Ela pode causar diarreia, pode causar irritação. Se uma criança tomar, pode ter gravidade no seu uso. Uma outra planta muito utilizada internacionalmente é a ginkgo biloba para melhorar a memória. O uso dela pode causar sangramento em alguns casos e até sangramento sangramento cerebral. Então, repito, não é porque é planta que não tem efeito colateral. Pois é. Aqui no estúdio a gente continua conversando com o médico-psiquiatra Ricardo Nogueira que é coordenador do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus. Bom, doutor, o que o senhor pensa sobre a fitoterapia? Como foi muito bem colocado anteriormente, a fitoterapia é excelente, mas quando muito bem usada e muito bem dosada, porque existem riscos de interação também e efeitos colaterais e efeitos paradoxais. Então, como todo e qualquer medicamento, ele tem que ser muito bem indicado e todo e qualquer medicamento tem efeitos colaterais, efeitos adversos. E quais são as principais vantagens em relação, se é que a gente pode falar em vantagem, em relação aos medicamentos convencionais? Pois é, é que na verdade hoje até as próprias drogas hoje, as chamadas drogas ilícitas, elas estão vindo para o mercado de uma forma sintética, sendo produzida em laboratório. É assim, a gente gosta de tudo que é natural. Mais natural. Mais natural. Os próprios alimentos, né? Então, por exemplo, os alimentos que são naturais, que tu compra na feira, eles têm, eles são mais saudáveis, mas só que eles se deterioram mais rapidamente. Então, qual é o grande problema das intoxicações dos alimentos? São aqueles produtos que são colocados nos alimentos para manter a crocância deles e para manter por mais tempo. Só que a maioria desses alimentos, por exemplo, a gordura hidrogenada, né? Ela mantém a qualidade dos chocolates, dos sorvetes, que é uma delícia, mas faz muitos males para a saúde porque elas são muito gordurosas, são gorduras não saturadas que causam intoxicação gordura. durosa e aumento de peso. No medicamento fitoterápico também tem essa deterioração mais rápida? Claro, claro, exatamente. Bom, e uma outra alternativa para quem busca tratamentos mais naturais é a homeopatia. Vamos ver na reportagem? Neste consultório, a medicina alternativa tem trazido esperança para muitos pacientes. Quem antes estava desiludido com tratamentos convencionais encontrou na homeopatia uma forma de revidar a doença e dar a volta por cima. O grande benefício que eu acho que a homeopatia traz é na patologia crônica, porque na patologia aguda ou na doença aguda muitas pessoas vencem a doença sozinhas. Por exemplo, uma gripe é muito comum você vencer uma gripe sozinha. Uma amidalite é muito comum você vencer uma amidalite sozinha. Agora, te curar de uma asma crônica, te curar de uma rinite crônica, de um processo tessinusite crônica ou de uma diarreia crônica isso é difícil e a homeopatia trabalha lindamente com isso e com muita resolutividade. A homeopatia é uma especialização da medicina que surgiu há 200 anos. O método usa de medicamentos diluídos e menos agressivos ao organismo geralmente vindos dos reinos animal, vegetal ou mineral. O objetivo não é tratar a doença, mas o paciente. Homeopatia não é um medicamento. Homeopatia é um processo de tratamento. O médico vai usar o medicamento, mas ele vai trabalhar o doente dentro do processo daquela doença. Então, às vezes, é mais do que um medicamento. É uma sucessão de medicamentos que precisam ser usados até adquirir o processo de cura completo. Em países desenvolvidos, o uso de medicamentos homeopáticos já é feito por cerca de 80% dos pacientes. Com o crescimento do mercado, alguns estabelecimentos passaram a postar também nessa veia da medicina. É o caso desta farmácia de manipulação no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, que na busca por tratamentos menos invasivos, tem fidelizado a clientela. Acredito bastante em homeopatia, florais, e é por isso que eu uso, procuro sempre o médico ou o homeopata, a minha ginecologista é homeopata. Porque é homeopatia, porque é o melhor, porque os outros é meio perigoso, eu já não posso tomar. Tem remédio, se não me adapta a mim. Eu sou mais na homeopatia que eu melhor. Bom, são muitas as opções, né, doutor? Qual é a principal diferença entre homeopatia e a fitoterapia? São duas coisas distintas, né? É, a fitoterapia são baseadas única e exclusivamente em vegetais, em plantas, medicinais, né? A homeopatia é o uso de medicamento em doses que são diluídas, né? A grande questão da homeopatia é assim, nem para todas as situações ela funciona. Vou dar um exemplo, né? Nós não temos pílulas anticoncepcionais de homeopatia, né? Porque, pelo visto, não funciona, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado e a gente gosta sempre de coisa alternativa e de algumas coisas que até nem são modismo, né? Porque a homeopatia ela é centenária, né? Ela é muito antiga, né? Mas a prova tal que ela ficou num nicho, né? A maioria da classe médica é contra o uso de homeopatia, é isso? Não, não é que seja contra, é porque ela não funciona para a maioria das doenças. Certo. Bom, a gente falava aí sobre os problemas da automedicação, né? Além de uso indevido de medicamentos, também acontecem muito acidente doméstico com crianças, por exemplo. Que tipo de cuidado é necessário ter para não correr esse risco? É, o grande problema é assim, a gente toma medicação e na maioria das vezes não usa medicação no todo. Então, tu compra uma caixa, toma metade da caixa ou compra um frasco, usa metade do frasco e guarda. Então, o ideal é que tu compre só o exclusivamente necessário e não acumule medicamentos. E outro grande problema é a validade dos medicamentos. Então, os medicamentos têm uma validade de tanto tempo. Muitas vezes esses medicamentos já perderam a sua validade, né? Então, eles deterioram, né? Então, e aí quando são tomados eles causam só as intoxicações e efeitos adversos, né? Então, não ter medicamento em casa. Tem que tomar e descartar. E devolver. E lembrar que tem uma lei no Brasil que ninguém obedece que a venda de medicamentos a granel. Tu não é obrigado a comprar a caixa fechada, mas ninguém sabe disso. Então, tem que defender esse direito e obrigar. Eu quero dois comprimidos, três comprimidos, quatro comprimidos para não ter esse problema. Porque tu gasta, inclusive, desnecessariamente e as crianças, né? Elas ficam lá furungando, depois elas ficam brincando com aquilo e aí vão tomando, né? E é muito comum isso todo dia. Então, não ter medicamento dentro de casa. Só aquilo que tu vai usar e ir em lugar adequado que a criança não tenha acesso e também lugares que mantenham a qualidade. Não pode deixar em lugares expostos ao calor, ao sol, né? Tem que ter algumas coisas. E se a prevenção não deu certo, doutor? Se acontecer alguma coisa e a pessoa está sentindo sintomas ali de uma intoxicação, o que se faz? Não se preocupe. Nós temos o Centro de Informações Toxicológicas do CIT, que funciona 24 horas por dia com uma equipe médica da mais alta qualidade. Tá? Então, o CIT está fazendo 40 anos de um trabalho de excelência. A gente até tem um telefone na tela para quem passar por uma emergência pode entrar em contato. Ligue para lá que eles resolvem tudo na hora. orienta quais os exames que tem que ser feitos, quais as medicações, quais os antigos que tem que tomar, inclusive para os venenos de cobra também, para as mordidas de escorpião, para tudo. O CIT é um serviço de excelência. E o centro no qual o senhor trabalha também tem um telefone para contato e em que casos a pessoa deveria entrar em contato, então? É, nós também trabalhamos 24 horas por dia, 365 dias por ano e também temos um canal no YouTube, uma página em todos os sites que é a prevenção ao suicídio. Então, pode entrar em contato conosco em termos das nossas emergências para os convênios e no Hospital Mãe de Deus para o Sistema Único de Saúde na emergência do IAPI na Zona Norte de Porto Alegre que também funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. E antes de encerrar, doutor, também é importante lembrar para as pessoas que alguns medicamentos podem maquiar sintomas, um problema mais sério de saúde. Por que é importante realmente, então, fazer uma consulta médica e não sair simplesmente comprando medicamentos na farmácia? É, a gente tem essa doença, né? Eu mesmo sou um que sou apaixonado por medicamentos. Adoro tomar qualquer coisa. Se tu me disser que tem remédio para um encravado, já estou tomando. e é uma coisa nossa, né? É porque a tendência é resolver o problema. É aquela história assim, ai, a vó está me doendo, vem aqui que a vó te dá um beijo e cura, né? Então, a gente tem uma visão mágica. O medicamento, ele cura de uma forma mágica. tome isso aqui que vai passar. Então, já tem um efeito placebo também, né? E faz bem, né? E quando a gente não resolve, medicamento não é só tomar, também através através de outros, uma coisa que a gente não falou aqui que também foi esquecida é a acupuntura, né? Através das agulhas, que é um tratamento chinês milenar que também, para algumas coisas, ele funciona muito bem, mas não são todas, né? E nas farmácias, quais são os medicamentos mais simples e que mais costumam dar problema de intoxicação? Bem, são os remédios mais comuns, né? Os mais simples, né? Mais simples, os mais comprados para coisas mais simples, desde a cabeça, como a gente falou. Exatamente. É para a dor, para a febre, né? Eu não quero falar aqui exatamente qual é, porque, infelizmente, a gente sabe que trabalha com isso, que as pessoas parecem que estão numa angústia, né? Numa ansiedade muito grande e, infelizmente, o Brasil hoje é o país que tem mais ansiedade do mundo e é o quinto em depressão, né? E nunca ocorreu isso. E o oitavo em número de suicídio. Então, a nossa sociedade, coitada, está muito aduentada, muito triste, diante dessa situação que nós estamos vivendo, com 14 milhões de desempregados e quem está empregado também muito preocupado com medo de perder o seu próprio emprego. E eu quero aqui manifestar o meu apoio à TVE, principalmente também a rádio da TVE, trabalho do Paulo Moreira, que eu sou fã do Clube de Jazz e acho que a TVE não é gasto, é investimento. Bom, doutor Nogueira, muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua contribuição, né? E os esclarecimentos aí em relação à automedicação. Muito obrigada. Muito importante fazer esse alerta. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Fabiano Dallazen é o novo procurador-geral de Justiça do Estado e amanhã começa um dos principais eventos agropecuários gaúchos. Confira em mais um resumo de notícias do dia. O procurador de Justiça Fabiano Dallazen vai chefiar o Ministério Público do Rio Grande do Sul no bienio 2017-2019. A escolha foi confirmada hoje pelo governador José Ivo Sartori, que manteve a tradição ao optar pelo nome mais votado pelos membros do MP Gaúcho. Com quase 71% dos votos, Dallazen era o primeiro colocado na lista tríplice entregue na segunda-feira. A posse do novo procurador-geral de Justiça vai acontecer em 9 de junho. A terça-feira foi de muita atividade no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, região metropolitana da capital. Nesta quarta-feira, dia 24, começam a 40ª Expoleite e a 13ª Fenasul, que durante cinco dias vão mostrar o melhor da produção leiteira e dos seus derivados aqui no Estado. Na véspera da abertura, além da preparação e dos cuidados com os animais, muitos criadores realizaram os trabalhos finais em estandes e espaços de exposição. E a Câmara de Vereadores de Farroupilha, na Serra, foi palco de um pronunciamento no mínimo polêmico durante sessão ordinária na noite de ontem. Uma vereadora declarou que nordestino não sabe fazer política, mas sabe roubar. Durante seu pronunciamento, a vereadora Eleonora Broilo, do PMDB, coloca em dúvida a competência dos nordestinos para a política. Afirma ainda que eles são corruptos e ladrões. Em relação ao nordestino saber fazer política, não sei se eu concordo muito. Eu acho que os nordestinos sabem muito bem se unir, sim, para roubar. Eles sabem se unir para ganhar propina, eu acho que eles sabem se unir para aumentar a corrupção. Isso eu acho que eles são donos. Isso eu concordo. plenamente. Talvez até eles não saibam nem falar muito bem, mas sabem roubar que é uma maravilha. De acordo com o presidente da casa, o vereador Fabiano Piccoli, do PT, alguns parlamentares estão se reunindo para abrir um processo no Conselho de Ética com o objetivo de apurar a declaração da vereadora. Para a comissão ser instaurada, é necessário um terço dos vereadores, com um representante de cada partido. A punição de Eleonora pode ir desde uma advertência até a cassação do mandato. Em nota, ela disse que sua fala está descontextualizada e que se manifestou exclusivamente em referência aos políticos nordestinos, não ao povo. E faltam só três dias para o fim da campanha de vacinação contra a gripe. Para atingir a meta de 90% do público-alvo, o Rio Grande do Sul ainda precisa imunizar 600 mil pessoas. Até agora, o índice é de 70% da meta, superior à média nacional. Neste ano, já foram registradas cinco mortes por gripe aqui no Estado. A reportagem da TV Univates nos traz mais detalhes sobre essa importante forma de prevenção. É fundamental que as pessoas se vacinem para estarem protegidas durante o inverno, quando os diversos vírus da influência começam a circular com maior intensidade. A dose leva cerca de 15 dias para fazer efeito após aplicada. A vacina é feita em uma aplicação, é feita anualmente. São para três tipos de cepas diferentes. Cada ano, eles vão fazendo mais estudos para ver se precisa acrescentar mais alguma cepa, mais algum tipo de vírus da gripe mesmo. Então, é importante que as pessoas venham fazer a vacina todos os anos, porque ela tem uma durabilidade de um ano. Em Lajado, o objetivo é imunizar 19.950 pessoas de grupos prioritários. São pacientes crônicos com alguma doença, hipertensão, insuficiência renal, alguma doença autoimune, enfim, alguma doença crônica. Crianças até cinco anos de idade, pode fazer, ou crianças acima de cinco anos que só tem a primeira dose da vacina, que só foi feita uma vez. Idosos, indígenas, professores, esse ano então foi aberto para os professores, que é muito importante. Se você não faz parte dos grupos prioritários para fazer a vacina pela rede pública, a indicação é que a faça pela rede privada, além disso, é importante seguir as recomendações e deixar a gripe longe. Cuidados básicos, a gente sabe, deixar bem ventilado o local, sempre bastante ventilação, lavar bem as mãos, isso é bem importante, contato com outras pessoas que tenham a gripe, por exemplo, ter esse cuidado na hora da tosse, de espirrar, porque pode passar por cotículas, enfim, e contatos, então é importante lavar bem as mãos e deixar o local bem ventilado, que isso ajuda bastante. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo no estado para amanhã. E ainda, os cachecóis gigantes que marcaram o início da campanha do agasalho em Porto Alegre. Nós já voltamos. O panorama está de volta e para conferir como fica a previsão do tempo para amanhã. Como a gente pode ver no mapa, a chuva continua na metade norte. Nessa faixa mais escura, tem risco de temporais e pode chover a qualquer hora do dia. Já aqui nessa faixa mais clara, que fica entre a região metropolitana e o centro do estado, o dia intercala aberturas de sol com pancadas de chuva. Tempo firme, somente aqui nessa faixa em amarelo, no sul. E vamos ver como ficam as temperaturas amanhã. Elas devem subir um pouquinho mais em relação a hoje. Em Porto Alegre, mínima de 14, máxima de 25. Em Ijuí, a máxima alcança os 23 graus. E Pelotas, vai ter sol entre nuvens com máxima de 24 amanhã. Sabe aquela sua ideia genial que não sai do papel? De hoje até a próxima quinta-feira, quem está pensando em empreender, pode participar de um encontro com foco também na inovação. O primeiro, Ideação da PUC, pretende unir a teoria à prática em diversas oficinas e palestras com profissionais da área. O evento é aberto ao público. Elas são tendência num mercado cada vez mais desafiador. O nome delas, startups, empresas de tecnologia que estão dando os primeiros passos, pesquisando e inovando nos resultados. No caso desses empreendedores, o grande projeto deve ser lançado ainda em outubro. A ideia promete ajudar muita gente. O sistema é colaborativo, então a ideia é um sistema na web, na internet, que tenha cadastro de todas as árvores e que tenha um aplicativo mobile para as pessoas poderem ajudar a cadastrar, localizar, referenciar essas árvores. Quando tu faz isso, tu já está criando uma relação que já se perdeu na cidade grande, que é a relação das pessoas com o meio ambiente. Paralelo a isso, tu tem uma série de informações que são coletadas e que vão servir de subsídio para decisões depois até do próprio município. O assunto interessou? Então você precisa conhecer o IDEAção, que começa hoje na PUC. Segundo a coordenadora do evento, o objetivo é debater o futuro do trabalho, atitudes empreendedoras e como dar o primeiro passo. O que a gente vê hoje é que o mundo muda muito rápido e que mais importante do que eu ficar planejando por longos períodos é eu validar essas ideias. Então encontrar pequenas formas de testar essas ideias e com isso ir validando hipóteses, entendendo o meu caminho. Então vai ter uma teoria do empreendedorismo que se chama Lean Startup ou Startup Enxuta que vai dizer que a gente tem que falhar antes, que a gente tem que experimentar e da experimentação a gente vai encontrando novas oportunidades de negócio. Então não precisa de muito capital, não precisa de muito tempo nem muito planejamento, mas precisa encontrar quais são as hipóteses que a gente quer validar com o mercado e direto encontrar os clientes. O encontro é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo site da PUC. Cachecóis gigantes para marcar o lançamento da campanha do agasalho. Hoje, quem passou pela Prefeitura de Porto Alegre pôde apreciar o resultado da ideia. O objetivo, em termos de arrecadação de peças, está relacionado ao tempo de existência da capital. Confira no quadro Cidadania. Muita gente que participou da cerimônia de abertura nesta manhã na Praça Montevidéu já aproveitou para levar doações. A meta da Prefeitura de Porto Alegre neste ano que a capital completou 245 de idade é arrecadar até o final de agosto 245 mil peças de roupas, cobertores e outros artigos contra o frio. Para isso, vai contar com a comunidade, empresários e grupos organizados, como a Associação Manobra Solidária. Durante todo o ano, eles arrecadam doações em 41 pontos de estacionamentos da empresa Índigo e hoje doaram 12 mil peças para a campanha. Nós temos o ponto de triagem onde a gente separa as peças feminina, masculina e infantil com parceria da FASC e da Prefeitura a gente doa direto onde estão necessitando. Também vão chamar a atenção pela cidade cachecóis como estes na fachada da Prefeitura Municipal. A ação é do programa Envolva-se do SESC que doa matéria-prima que sobra na indústria para grupos de artesanato da cidade. Os cachecóis foram tricotados pelo clube de reciclagem Morro da Cruz. A gente faz tapetes, almofadas, bolsas, roupas, a gente recebe encomendas, a gente cria. Esse é o nosso grande objetivo aqui, sensibilizar nossa comunidade aqui de Porto Alegre para que participe da campanha da Gazalho junto conosco. O programa Envolva-se, ele existe desde 1996 no SESC e especialmente a unidade do SESC Comunidade aqui em Porto Alegre desenvolve ações de sustentabilidade nas comunidades e bairros da cidade. As integrantes do grupo só não estavam acostumadas a fazer cachecóis gigantes. Dois metros e meio de comprimento e meio metro e cinquenta centímetros de largura. Isso aí me faz viver. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Os pontos de coleta estão espalhados pela cidade em dezenas de locais da administração pública nos ônibus da Carris e também em shoppings, lojas e outros parceiros. As primeiras beneficiadas serão entidades cadastradas na FASC. E agora a gente fala sobre um estímulo à saúde bucal que deve começar desde cedo. É quando criança que a consciência sobre higiene é formada e toda a ação pode virar uma brincadeira. Foi pensando nisso que nasceu um programa de combate à CARI nas escolas municipais de Pelotas na região sul. Quem nos apresenta esse trabalho é a TV UCEPEL. mais um exemplo de projeto onde alunos da UCEPEL podem praticar a profissão antes mesmo de se formar e ao mesmo tempo ajudar a comunidade. O projeto Sorrindo na Escola da Prefeitura tem participação de cinco acadêmicos do curso de odontologia. A gente está há um mês acompanhando as crianças foi no início do ano no finalzinho do ano passado que a gente começou e é bem legal isso que a gente está fazendo aqui porque é uma oportunidade única que a gente tem e é muito gratificante trabalhar com as crianças porque o retorno é imenso que elas dão. São mais de 13 mil crianças e adolescentes de 88 escolas municipais recebendo essas orientações. Aqui na Escola Municipal de Educação Infantil Marechal Inácio de Rolim as crianças aprendem desde cedo a técnica correta de escovação dos dentes. É muito importante para eles aprenderem a importância de cuidar dos dentes a higiene e a escovação porque eles não entendem e aí eles vendo visualizando da maneira que é chama a atenção deles e com certeza eles vão lembrar e vão querer fazer vou chegar em casa vou falar. E as orientações são passadas às crianças de forma lúdica e contam com a participação de um cãozinho de pelúcia para demonstrar como deve ser a escovação. Hoje eu vim aqui para ensinar vocês para poderem ficar com os dentes lindos iguaizinhos aos meus. O que tu aprendeu hoje? Escovar os dentes. Aprendi como escovar os dentes direitinho. Ele ficou cralhado desse lado e doí mas agora parou. Por que parou? Escovei meus dentes. Ah, então aprendi a escovar os dentes. Que legal, né? Bom, e a partir de hoje o debate TVE terá uma hora de duração. Logo mais Lena Ruduí estará com seus convidados discutindo os cenários políticos que se formam para o ano que vem ano de eleição. Vamos ver quem vai estar com ela no estúdio? Boa noite, Lena. Conta pra gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Dalva. Boa noite, telespectadores. É, realmente, nós vamos... Política é o nosso assunto de hoje. Nós vamos receber dois deputados. O deputado Tiago Simón e também o deputado Pedro Ruas estarão aqui debatendo sobre esses novos cenários que se apresentam aqui no Sul. Também vamos falar de isenções fiscais, dos desafios que o governo e a oposição terão nesse um ano e meio aí que ainda temos deste governo e também o papel da oposição neste cenário. É, daqui a pouquinho, então, às 8h15 da noite depois do Panorama. Tá certo, Lena. Obrigada. Bom programa pra você. E o Panorama volta amanhã às 7h15 da noite. Até lá. Boa noite pra você. Até amanhã. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma